Eu cheguei nesta aldeia pra bater tambor Eu cheguei nesta aldeia para cantar Peço a cor pra bater nesse coro, valeme meu pai Oxalá Na Umba dela é divina, é o orixá, é uma deusa Na Umba dela é divina, é o orixá, é uma deusa Na Umba dela é divina, é o orixá, é uma deusa Na Umba dela é divina, é o orixá, é uma deusa Oxum é uma linda flor, que nasce nos rios e nos dá amor Oxum é uma linda flor, que nasce nos rios e nos dá amor Ora, iê, iê, mamãe Oxum, orixá da beleza, orixá do amor Ora, iê, iê, mamãe Oxum, orixá da beleza, orixá do amor Xangô é um rei de ioió, Xangô é um rei de nago Xangô é um rei de ioió, Xangô é um rei de nago Nas batalhas da vida eu tenho, oiá Sempre que tô em perigo, oiá, vem me ajudar Nas batalhas da vida eu tenho, oiá Sempre que tô em perigo, oiá, vem me ajudar Ela é belo, oiá, ela é belo, oiá Ela é de balé, ela é belo, oiá, ela é de balé Olha o vento passou no terreiro, e o meu corpo arrepiou Olha o vento passou no terreiro, e o meu corpo arrepiou Nas batalhas da vida eu tenho, oiá, vem me ajudar É o rei da guerra, cavaleiro de Oxalá Ocum de Ronda, Ocumegê, Iberamar Ocum de Lei, cavaleiros do Maitá Ocum de Ronda, Ocumegê, Iberamar Ocum de Lei, cavaleiros do Maitá O verde é das matas, o dourado é magia que tem O verde é das matas, o dourado é magia que tem O maior dos babalaos, mora no céu ao lado do Senhor O maior dos babalaos, mora no céu ao lado do Senhor Se você está sofrendo, num leito frio com dor Com pipoca e dendê, muita gente ele curou Se seu corpo está ferido, e não pode mais suportar Peça proteção a ele, ele vai lhe ajudar Ela é regente da chuva, ela é dona do lamaçal Ela é a mais velha e a barra, ela é mãe de orixá Lá na pedreira tem um homem valente Lá na pedreira tem um homem justiceiro Lá na pedreira tem um homem que me cuida Vem na Umbanda, ele acabou com o Xambu Xambu caô, Xambu caô Lembrado na Umbanda foi o pai Xambu Xambu caô, Xambu caô Música Música